Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo de make pro carnaval Essa make aqui é uma proposta com pedrarias, eu fiz um vídeo aqui ao vivo com vocês fazendo uma maquiagem bem simplesinha, bem básica Pra você que não gosta de muita maquiagem, mas também teve um pouquinho de brilho, então foi uma ideia e uma inspiração pra você que gosta de pouquinho maquiagem Mas pra você que ama muito maquiagem, queria pedrarias, muito glitter, que é o que tá no auge agora nesse carnaval de 2019 Eu trouxe também essa opção de pedrarias aqui na lateral, um pouquinho aqui na sobrancelha, aqui na testa Trouxe essa proposta de make, misturei aí o verde com o rosa e o azulado, né, que são as pedras combinando com o brinquinho E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero muito que vocês se inspirem, esse vídeo vai entrar sexta-feira, então você já pode ir pular o carnaval Com essa inspiração de make pra vocês Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei aí, compartilha com as amigas, pra poder dar uma ideia a elas também Se inscreve no canal e me acompanha lá no meu Instagram, porque eu posto tudo lá em tempo real Então essa make aqui, por exemplo, que eu fiz hoje é quarta-feira, que eu tô fazendo essa maquiagem Vai entrar sexta-feira no canal, mas quarta-feira o pessoal do Instagram já tá vendo, quer dizer, nesse chat eu já vou postar lá Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês gostem, se divirtam aí com essa maquiagem maravilhosa Vem comigo aprender essa maquiagem Então vamos iniciar e não é com essa cara aí que nós vamos pra folia hoje, né Eu vou usar o Baby Queen pra poder uniformizar as minhas pálpebras e também pra poder já ser o fixador de sombra Como eu não tenho fixador de sombra, eu uso sempre o Baby Queen pra poder me dar esse auxílio aí e fixar bem a minha sombra Ou então a minha base, pode ser um corretivo também Espalhei bem o que sobrou desse um pouquinho, mas eu não vou espalhar ainda no rosto Somente aí nas pálpebras Usei esse contorno de sombra também pra poder usar na minha sobrancelha, que ela já tava pintadinha aí Quando eu comecei a fazer esse vídeo pra vocês E aí usei esse iluminador pra poder selar essa partezinha aí e não craquelar A base da minha sombra vai ser esses dois verdes que eu mostrei pra vocês Então eu comecei aí no finalzinho do olho, puxando pra fora esse verde Que é pra poder dar o esticadinho do olhinho pra ficar bem esticadinho, sabe gente? Então eu fiz isso nos dois olhos Cuidando sempre pra poder não cair muita sombra nos lugares errados E fui fazendo isso até ver o tom do verde que eu queria que ficasse aí no final Depois eu botei um preto no final pra poder ficar um verde bem mais escurinho aí nessa parte Pra dar uma profundidade melhor no meu côncavo Não me preocupei em esfumar porque ainda não é o momento O mesmo pincel eu fui usando pra colocar todas as sombras Peguei o outro verde mais clarinho que eu tinha mostrado pra vocês na hora aí anterior E fui passando, fazendo tipo um degradê Depois finalizei com esse amarelo maravilhoso Amarelo bem aberto Coloquei no início do meu olho Mas sem chegar lá na lagriminha, sabe? No cantinho da lágrima Isso eu queria formar um degradê Do verde claro até o verde escuro Mas pra meu cantinho da lágrima Eu resolvi colocar um rosa bem clarinho E aí eu coloquei bem no cantinho Porque eu queria dar esse tom assim de diferente Que as pedras que eu vou usar tem isso Gente, falando em pedras Não esqueçam de usar o protetor solar Pra as pedrinhas não deixar manchas no seu rosto, viu? Principalmente que o carnaval A maioria dos bloquinhos é durante o dia E você pode ficar com sua pele toda manchada Então usa o protetor aí Esfumei, peguei o verde mais escurinho Que eu mostrei aí anteriormente pra vocês E fui esfumando Esfumei bastante, bastante mesmo Pra poder ficar tudo misturadinho Depois peguei o preto pra poder fazer essa parte do meu côncavo Eu nunca vou aí de cima Mas peguei bem pouquinho Dei uma assopradinha pra poder não manchar tanto a minha pele Era isso aí que eu queria que ficasse os olhos E ficou Acentuei mais o rosa Porque eu percebi que tava bem fraquinho Então eu dei aquela acentuada aí Peguei a minha paleta coringa Pra poder botar um iluminadorzinho No caso é uma sombra que eu uso como um iluminador Coloquei aí na minha sobrancelha Pra deixar bem iluminada A minha sobrancelha E depois eu coloquei bastante rímel E quando eu falo bastante rímel é bastante Se você tem o costume e gosta de usar os cílios postiços Você vai arrasar ainda mais com eles No meu caso eu não sei colocar cílios Mas eu vou treinar bastante pra poder colocar Porque fica um charme a maquiagem com os cílios Eu deixei meus cílios com bastante máscara Pra poder dar um efeito legal E não ficar aqueles cílios Sabe? Sem cílios nenhum Fica feio Então Eu já não faço delineado Então eu capricho bem nos cílios Embaixo eu coloquei um verdinho Mesmo que tá ali no cantinho Pra poder Dar esse ar do olho maior Mais aberto Fui colocando E aí no início do olho Na parte de baixo Eu coloquei o rosa O mesmo que eu tinha colocado lá na frente Só que esse Quer dizer o mesmo não É quase o mesmo tom na verdade Só que esse é mais puxadinho com lilás E aí eu fui colocando Máscara embaixo também Pra poder deixar os olhos bem Abertinhos E os cílios bem Volumosos embaixo O quimelar aí Depois a gente vai limpando Como eu fiz com o cotonete Tirando tudo Molha o cotonete um pouquinho E aí vai tirando Só que eu percebi Que esse Lilázinho que eu botei embaixo Eu achei muito fraco Então eu preferi colocar um lápis Esse lápis é o da Eudora Da linha Soul Ele acentuou mais o lilás E aí eu resolvi passar logo Foi na parte toda Fiz esse penteado Com chuchinhas coloridas E o olho Está prontinho Agora eu vou pra pele Coloquei bastante Baby Queen na minha pele E aí Pra poder espalhar Mas não esquece Tá gente Do protetor solar Antes do Baby Queen Ou da sua base Você já vai colocando aí O seu protetor solar Espalhei com as mãos mesmo Dando batidinhas Fui fazendo o formato Que eu queria do olho Subindo Pra poder ficar bem puxadinho Porque fica melhor No meu caso Pro meu rosto Puxadinho Fica bem melhor Era assim que eu queria Então fui fazendo isso Espalhei Espalhei bastante Minha base aí Não queria Deixar muito marcado Então espalhei Coloquei um tanto Um pouquinho a mais Eu acho que na testa Mas aí eu fui pegando E colocando Espalhando pelo resto do rosto Exagerei aí Na testa um pouquinho Mas eu espalhei bem Bem mesmo E não deu nem Pra perceber depois Espalhei muito Então você faz aí A mesma coisa Se você tiver um pincel De base Você faz com o seu pincel Ou com aquela esponjinha Você que sabe A esponjinha Chupa bastante produto Fui fazendo um contorno Com aquela paletinha Coringa Que já tá bem arregaçadinha Fiz aí Esse Contornozinho Na lateral Subi pra testa Fui fazendo sabe Do jeito que a gente Tem que fazer mesmo Pra poder ficar com o rostinho Mais fino Senão fica aquele negócio Brancão assim Pá E não pode acontecer isso Não é claro Então meus amores Eu fiz também No meu nariz Eu não tenho um pincel Pequenininho Serve também O desfumado Mas tava sujo de verde Aí eu fiz com esse daí mesmo Mas se botei bem levezinho Porque eu ainda não sei Contornar direitinho o nariz Vim com o iluminador A sombra iluminadora Coloquei ali ó Nas laterais Nas têmporas né Coloquei aí Direitinho Gosto de colocar também Na pontinha do nariz Pra deixar o narizinho Bem arrebitado Dá uma saliência aí Nessa pontinha No queixinho E gosto de botar também Nos lábios Nessa parte aí Do vezinho do lado Porque dá um tchan Muito especial na boca Então sempre eu faço isso Espalhei bem Eu gosto bastante De iluminador Inclusive vou comprar um pra mim Porque eu uso sempre É sombra Mas eu amo Peguei esse blush aí Dessa paleta da Ruby Rose Que eu tenho já tem um tempo Esse blush é um tonzinho De pêssego E aí eu fui colocando Na parte das bochechas Dando esse sorrisinho E desci um pouquinho Pra o contorno Fiz isso em todo O meu rosto Preparei toda a minha pele E muito animada Pra curtir o carnaval Agora peguei as minhas pedras Que eu comprei aqui Na minha cidade E eu tinha feito Colocado ela assim Linda gente Essas pedras são perfeitas Eu coloquei ela na testa Pra fazer o teste Mas ficou muito grande Então eu resolvi cortar Do meu jeito Pra ir colocando Aonde eu queria Que tivesse pedras Fui botando aí Toda a testa Coloquei Consertei Porque quando você recorta Já não tem mais Aquele modelo Então você tem que Ir botando com cuidado Só tem que ter cuidado Mesmo com a cola Pra poder não tirar A cola dela todinha Mas dá pra fazer direitinho Então fui verificando aí Pra ver se tava tudo ok Colocando certinho No rosto Coloquei aí No finalzinho Da sobrancelha também Pra poder ficar Uma coisa bem legal Dos dois lados E resolvi colocar também Nas têmporas Você tem que botar Bem direitinho Pra ficar assim Tudo conversadinho Coloquei nas têmporas aí Onde fica o iluminador Se não me engano É têmporas mesmo Mas se não for É Então meus amores Se você estiver gostando Desse vídeo Já sabe viu Clica aí no gostei Compartilha com as amigas Resolvi pegar um batom vermelho Mas coloquei só no meio mesmo Nessa parte aí Que vocês estão vendo Que é nesse meinho Espalhei bem Peguei uma sombra líquida De brilho Ela é bem brilhosa Gente Não sei se vai dar Pra vocês verem Um nome aí na tela E aí coloquei Essa sombra Deu um tchan maravilhoso Na boca Fica bem sequinho Não transfere De jeito nenhum Você pode beijar Não na boca assim mesmo Mas eu tô falando assim Beijar Cumprimentar as pessoas Que ela não sai fácil E fica linda E como eu coloquei o vermelho Ele ficou parecendo um cobre Porque o batom O batom o que gente Essa sombra Ela já é assim Um dourado Acobreado Sabe Mas com o vermelho Deu todo um tchan Então coloquei bastante Porque carnaval É brilho É alegria É tudo isso aí Eu coloquei muito E o resultado Foi esse Meus amores Eu amei o resultado Tô apaixonada Nessa maquiagem Me superei Então assim como eu amei Eu tenho certeza Que você também vai amar Então tenta fazer em casa Fiz esse penteadinho Com chuchas coloridas Não deu pra vocês Verem direito Mas ficou bem legal também E é isso Meus amores Olha que graça Então meus amores O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Espero que o carnaval De vocês Seja maravilhoso Que vocês se divirtam Bastante Que seja tudo perfeito Então é isso Já sabe né Clica aqui no gostei Se inscreve no canal E se você caiu aqui De paraquedas Pelo amor de Deus Já fica aqui comigo Se inscreve aí Nesse canal Ativa as notificações Para todo vídeo Que tiver aqui no canal O YouTube te avisar Tá bom Então é isso Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau